Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para direito.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Márcio de Souza Bernardes, professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É um prazer novamente estar participando do programa O Tema é Direito, um programa que, aliás, toda semana, sempre que vai ao ar, eu disponho algum tempo para assistir com atenção e está cada vez melhor. Parabéns. Maravilha. Sabe que esse programa tem realmente o objetivo de levar uma informação qualificada a respeito do mundo jurídico. Aqui a gente discute questões que são atuais, questões não tão atuais, mas faz parte desse braço extensionista do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Mas aproveitando o INSE, já que estamos falando nisso, quero te perguntar a respeito da prática dos estágios em sala de aula. Eu sei que o senhor é professor da disciplina de estágio simulado aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, já faz bastante tempo. E uma das coisas que nessa disciplina se realiza, a gente tem acompanhado isso, é a prática do júri simulado. Os alunos ficam alvoroçados, eles se preparam. Queria ouvir um pouquinho a tua experiência em relação a essa atividade tão importante para o curso de Direito, professor. Pois é, professor Cristiano. Eu acho que desde que eu ingressei na instituição, ingressei com essa disciplina de estágio simulado 2, que trabalha a área de prática penal, né? Prática do processo penal. E dentro das atividades, eu sempre fiz questão de priorizar dentro do semestre essa atividade que é o júri simulado. Isso porque entendo que é fundamental que o estudante tenha essa vivência próxima à realidade, próxima à realidade que ele vai enfrentar. E eu costumo dizer até para os alunos que mesmo aqueles que não vão seguir no rumo do direito penal vão exercitar no exercício do tribunal do júri uma das coisas que é mais caras para quem é do direito, que é a oralidade. A utilização da oralidade, da argumentação. Então, a atividade, ela serve justamente para isso, para colocar os estudantes diante de uma situação real, porque nós utilizamos processos reais. Tomamos o cuidado, é óbvio, de buscar processos fora do estado do Rio Grande do Sul, mas hoje com os processos eletrônicos, com a tecnologia, fica um pouco mais fácil de nós acessarmos. Então, eu seleciono alguns processos reais, que são o foco aí dos debates durante os júris. Então, dividimos a turma, né? Há sempre juiz, advogados, promotores, que estudam durante um mês, mais ou menos, aquele processo, se aconselham comigo ao longo desse tempo e nós organizamos, enfim, o plenário do tribunal do júri. Tem sido uma experiência, me parece, bastante vantajosa para os alunos. Agora, incrível a movimentação dos alunos no dia de realização do júri simulado. A gente está vendo algumas imagens aí. Vou pedir para os nossos colegas aqui do estúdio reproduzirem algumas gravações de alguns eventos que já realizamos nessa natureza. E os alunos, realmente, assim, eles, entre aspas, encarnam a figura do advogado, a figura do juiz e levam aquilo a sério. E, por vezes, na concepção deles é como aquele júri deixasse de ser simulado e realmente fosse um júri real, como se estivesse acontecendo aquele julgamento naquele momento. Tu também percebe isso naquele, no ato de realização do júri simulado, professor? Percebo, professor. Veja só, essa é uma das atividades avaliativas da disciplina, né? E eu faço, às vezes, no cenário todo do júri montado, aqui no salão do júri da UFN, eu faço, às vezes, de escrivão. Então, fico com o meu computador e fico fazendo as observações quanto ao comportamento dos alunos, quanto à oralidade, quanto à postura, à urbanidade, enfim, todos aqueles elementos necessários, né? Efetivamente, para a atuação do tribunal do júri. E eu tenho notado, sim, que os alunos, para eles, naquele momento, estão imersos na atividade. O que é o nosso objetivo? Porque a simulação, eu costumo dizer, é extremamente importante justamente porque coloca o sujeito numa situação praticamente real, né? E é isso que nós tentamos fazer aqui. Os alunos ficam responsáveis, antes do júri, de convidar a instituição, outros alunos, de preferência dos primeiros semestres, para que possam participar do conselho de sentença, vão ser os jurados, né? Por que os primeiros semestres? Porque ainda não estão contaminados com a teoria do direito, ainda estão começando, são os jurados mais próximos do jurado real, né? Inclusive, já tem situações de estudantes secundaristas que vêm aqui nos prestigiar e já participaram como jurados. Agora, esse semestre teve um pessoal do Colégio Militar, né? Duas meninas que vieram à noite, fora do horário da visita que fizeram à instituição, para assistir, para participar como jurado. No final da noite, vieram agradecer a oportunidade, muito empolgadas com o que viram aqui. Então, essa situação aproxima cada vez mais da realidade e, de fato, eu peço para que eles venham vestidos, trajados, como se fossem para um júri real. Então, eu acho que isso tudo influencia para que, de fato, eles mergulhem na atividade e isso é extremamente positivo. Até porque existem alguns alunos que, naturalmente, são tímidos, mais quietos, mas que me surpreendem no júri, né? Às vezes, até brinco com alguns, mas eu praticamente não ouvi a tua voz, o sujeito é um tribuno, né? Então, é uma experiência bastante engrandecedora, eu diria, para mim, para os alunos, para a instituição, sem sombra de dúvidas. Realmente, essas práticas, elas, por vezes, elas nos levam a conhecer um outro tipo de aluno, não é, professor? O aluno que falava pouco em sala de aula, ele chega numa atividade simulada dessa e se solta de tal maneira e como isso é importante. Perceba que, sem contar o fato de que vivemos aí um período em tempos pandêmicos, a pandemia ainda não acabou, registre-se, mas aqui no universo do ensino, a gente passou por esse período de ensino virtualizado, entre aspas, ou com o uso das metodologias virtuais e ali também realizamos júri simulado. Mas agora, quando nós voltamos para o presencial, tu não percebes assim que realmente parece que isso deu um ânimo, inclusive, para a prática do júri simulado. Tu vê muita diferença entre o que aconteceu em tempos pandêmicos e agora com esse retorno? Eu tenho notado, sim, notei, mas uma coisa também que eu achei interessante do ponto de vista, obviamente, exclusivamente acadêmico, é que nós fomos obrigados a nos inventar e durante, então, o período que trabalhamos online, eu exercitei com os alunos uma outra coisa que eu não exercitava comumente, que era a prática de audiências online. Então, os alunos também faziam suas sustentações orais, como se fossem alegações finais orais em um processo penal. Tinham processos reais também, que eles atuavam, de um lado um promotor, de outro um advogado, eu funcionava como juiz e faziam suas alegações finais orais também para exercitar oralidade. Mas eu notei que no retorno, nessa vivência agora mais pessoal, mais prática, direta, física, os alunos estavam mais sedentos, talvez, por esse contato e por essa atividade. E isso foi bastante interessante. Mas é uma atividade, eu diria que desde o início, desde que eu leciono essa disciplina, desde que eu trabalho com essa atividade, sempre foi engrandecedora. E como o senhor mesmo falou, alguns alunos nos surpreendem, nos surpreendem depois de egressos, inclusive. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma ex-aluna nossa, dizendo que estava participando do primeiro júri dela. E que ela nem pensava em atuar na área penal, mas que o que encorajou ela a fazer isso e participar do primeiro júri, foi ter participado da prática aqui na instituição. Isso nos deixa bastante felizes, no sentido de que os alunos se encaminham, descobrem alguns talentos a partir dessas práticas. Professor, aproveitando a sua participação aqui no programa, como é que o senhor vê hoje, né, 2022, o Instituto do Tribunal do Júri? Ele sofreu algumas modificações alguns anos atrás, mas o senhor acha que era o momento de se parar tudo e se realmente reestudar o Instituto, repropor, inclusive na forma de apresentação do tribunal, com o juiz na posição que ocupa, o Ministério Público na posição que ocupa, o réu na posição que ocupa. Como é que o senhor vê esse cenário todo, professor? Eu penso que temos, sim, que discutir, pensar e reatualizar, talvez, essa instituição, que é, talvez, uma das mais tradicionais e mais antigas do próprio direito. O julgamento pelos populares, pelos iguais em crimes dolosos contra a vida, me parece que, de fato, é algo interessante e democrático, parece que abre a perspectiva democrática dentro do processo. No entanto, muitas coisas têm que ser discutidas, até porque esses jurados hoje estão sob efeito massivo de uma mídia, né, que conduz pensamentos, que conduz posições no mundo. Além disso, as posições, como o senhor referiu, né, de um juiz, como se estivesse acima, né, de um Ministério Público, logo ao lado do juiz, que seria um Estado acusador, e um advogado que fica distante desses dois, né. Ora, isso não me parece uma estrutura horizontal, democrática, que se deseja. Então, obviamente, que muita, embora, é claro, algumas atualizações tenham sido feitas, legislativas, para que aproximasse cada vez mais todos esses três grandes participantes do júri, que é juiz, advogado e promotor, numa situação de horizontalidade. No entanto, de fato, temos que continuar aprimorando esse instituto e repensando, sobretudo, em razão da fortíssima influência que se tem, né, de mídias, de grupos sociais hoje, né, sobre as pessoas que serão os jurados, sobre a sociedade como um todo. Mas, ao mesmo tempo, o júri é um reflexo da sociedade, né. Então, é uma matéria para se pensar profundamente e de forma bastante séria, porque ela envolve, talvez, o ápice da tragédia humana, né, que é o crime doloso contra a vida, que é o assassinato e que é o julgamento de alguém em face de uma situação tão extrema. Então, isso tem que ser pensado, tanto do ponto de vista filosófico, quanto técnico, né, para que cada vez mais esse instituto, de fato, seja democrático e, de fato, cumpra a sua função. Professor, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho de todos esses anos aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana, de parabenizar também, por, óbvio, por estar à frente desse projeto tão importante que é a disciplina de estágio simulado e, principalmente, a condução desses júri simulados que, como conversamos aqui, compõem uma parte tão importante da trajetória dos cursos de Direito e, falando aqui especificamente do nosso, condizente a essa aproximação incessante entre teoria e prática, o que é um grande desafio, a gente sabe, mas fica os parabéns aqui da equipe da TV em relação ao trabalho que tu vem desempenhando e, obviamente, as portas aqui, os portões do estúdio sempre abertos ao colega. Muito obrigado, professor Cristiano. Eu estou sempre à disposição também para conversarmos, debatermos e só me permita acrescentar que essa possibilidade do júri simulado também se deve ao apoio, né, que a coordenação dá do curso de Direito, que a instituição dá como um todo. Nós temos aqui um belo salão de júri próprio para isso, né, e isso tudo é fundamental para que essa atividade se desenvolva de forma eficiente como tem se desenvolvido. Muito obrigado. Aliás, eu vou aproveitar o incêndio para convidar todas as pessoas que têm interesse de vir conhecer o curso de Direito da UFN. Certamente serão conduzidos a essa sala maravilhosa, que é a sala do Tribunal do Júri, a que o professor Márcio faz referência e aí vão ter um pouquinho, né, de conhecimento a respeito do que se faz aqui nesse curso. Mas muito obrigado, professor, pela participação e agradecemos a você também pela audiência Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!